Bom, o repórter Evenilson Santana foi até o bairro Cidade Nova e nos mostra agora dois problemas. Rua sem pavimentação que prejudica os moradores em uma queixa de plano de saúde local. Solta essa bronca aí na tela. Rua C, loteamento Tia Caçula aqui no bairro Cidade Nova. Olha as condições da rua. Muita lama e olha que choveu um pouco apenas. E quando passa esse período, aí vem a poeira que toma conta do lugar. É um problema antigo. A TV Atalá já mostrou em outras oportunidades. Só para ter um ponto de referência, essa rua aqui, ela fica paralela à Avenida Euclides Figueiredo, aqui no bairro Cidade Nova. Jefferson, um dos moradores que sempre reclama. Fazem um paliativo daqui, outro dali. Essa rua D também já foi reclamada, mas nada de calçamento, nada de drenagem. Vem sempre o mesmo problema. Sempre o mesmo problema. A gente, moradores, vem sofrendo, estragando nossos carros nesses buracos. Que já tem o sofrimento da Euclides Figueiredo, que além de ter lá, tem essa outra aqui que eles botaram os carros para passar por aqui. Fica esse sofrimento aqui com a gente. Para completar a saúde pública, está um calço. Tem uma mulher aí doente, com uma filha deficiente mental, tem problemas mentais. E há tempos, há três meses que estou indo para o posto de saúde, isso aqui, olha. Tudo isso é, o relógio satânico que o médico passou, matéria curativa não tem, medicamento não tem. E cancelaram até a parte das enfermeiras. As enfermeiras agora não podem passar receita para a gente pegar remédio nas farmácias, matéria curativa. O senhor foi atrás desse medicamento aqui e não achou? E não tem. Ela mandou que fosse amanhã. Aí quando ser amanhã é a mesma resposta. Então fica assim, a gente correndo atrás de uma coisa. Porque a minha mulher tem problema de trombose e ela já está compensando ela ficar cega. Através do problema que ela tem úlcera, trombose e enzipele. Aí está atingindo até a visão. E ela está com um exame feito já faz dois anos e não tem a quem entregar. Olha, bronca aqui na comunidade não falta. Além desse problema da falta de infraestrutura, da falta de infraestrutura aqui no local, nós temos a dificuldade para conseguir questões básicas, como medicamentos na unidade de saúde. Com a palavra, a Prefeitura de Aracaju. Evenilson Santana, para o Balanço Geral. Bom, na verdade, a reclamação não é de um plano de saúde. É sim da unidade de saúde local que não tem o medicamento. Nós vamos acompanhar este assunto.